Olá afiliados, sejam bem-vindos ao programa de afiliados da Tocopos. Você foi convidado por nós para se tornar nosso embaixador por meio de nosso sistema de afiliados e este vídeo irá guiá-lo pelo seu próprio portal e como aproveitar ao máximo o sistema. Trabalhando conosco, você receberá um portal sócio para encontrar materiais promocionais, ferramentas de marketing e análises para monitorar seu desempenho. Ao conhecer o sistema pela primeira vez, recomendamos que você explore essas três guias inferiores. Clique na guia do guia para ler as instruções da Tocopos. Na guia-guia e no e-mail de boas-vindas, a Tocopos procura ser transparente sobre benefícios, pagamento, incluindo tempo e valor mínimo, expectativas de desempenho, canais de promoção, requisitos de conteúdo. Se você encontrar alguma informação não mencionada no processo de recrutamento, entre em contato conosco por e-mail ou, ou na função de bate-papo, você pode encontrar o balão de bate-papo no canto inferior direito do aplicativo. Nas configurações, você pode atualizar seus dados pessoais para que a NatoCopos o conheça melhor. Especialmente para receber o pagamento, você deve fornecer seus dados de pagamento. Clique na guia Pagamento para escolher uma forma de pagamento e adicionar suas informações de pagamento. Lembre-se de clicar em Salvar alterações para salvar suas atualizações. Na guia Ferramentas de Marketing, você pode acessar uma coleção de ativos de mídia fornecidos pela NatoCopos. A mídia promocional compartilhada pode ser amostras de direitos autorais, imagens com link, códigos incorporados, vídeos, links ou qualquer outro tipo de ativo. Não hesite em entrar em contato conosco se precisar de materiais ou ferramentas de marketing extras. Agora vamos voltar ao painel. No topo do painel, você encontrará a seção Visão Geral da Comissão, onde poderá ver o valor das comissões pendentes, aprovadas e pagas. Se você mudar para a guia lateral, poderá encontrar os detalhes do programa. Na próxima seção, você verá seu link de afiliado. Esta seria a sua principal ferramenta de promoção. Ao usar o link de afiliado para promover os produtos, todas as vendas feitas a partir do link serão rastreadas e creditadas a você. Os botões de compartilhamento social são visíveis e muito úteis para você compartilhar o link em suas contas sociais. Normalmente, o link de afiliado padrão direciona os clientes para a página inicial da loja. No entanto, você pode optar por promover qualquer produto ou coleção específica que considere que corresponda aos seus segmentos de clientes usando o recurso Obter Link de Produto. Você também pode usar a função Get Link with Source para rastrear de onde vem sua conversão de cliques. Ele permite que você gere links ilimitados com fontes como Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc. E acompanhe seu desempenho por fontes. Em alguns casos, com a permissão do comerciante, você pode ter acesso para personalizar seu link de afiliado ou encurtá-lo. Se lhe atribuído for um cupom, ele também apareceria em seu painel. Todas as vendas feitas com seu cupom serão creditadas a você. Cada cupom pode ser usado para um plano de promoção diferente com um produto específico. Você pode entrar em contato conosco para lhe atribuir mais cupons, apoiando assim sua atividade de promoção. Da mesma forma, se estiver ativado o Marketing Multinível, também conhecido como MLM, do lado deles, você obterá um link de rede exclusivo. Pode ser usado para convidar outros afiliados a se juntarem à equipe. Além disso, há uma guia-rede que demonstra seu desempenho de recrutamento e como seus afiliados do MIM estão vendendo. Em seguida, você pode ver seus dados de desempenho, como o número de referências, valores de comissão, número de vendas e cliques. Nesta aba você pode utilizar os filtros para ver seu desempenho em qualquer período de tempo, as fontes com melhor desempenho e o status da sua comissão. Além disso, uma promoção fornece um recurso chamado Product Analytics, que pode ser acessado por você quando esta ativa. Por outro lado, a tabela Product Analytics mostra os itens mais vendidos da marca e os produtos preferidos por você nos últimos 30 dias. Essas informações o ajudariam a identificar os produtos com alta demanda e com maior probabilidade de serem vendidos, para que você possa se esforçar mais para promover esses itens específicos. Mudando para a guia-comissão, você pode ver seus ganhos e detalhes da comissão, bem como seu status, que é aprovado, negado ou pendente origem. Além disso, se um pedido que você indicou for devolvido ou recusado, o sistema criará uma referência com um valor de comissão negativo para compensar a referência registrada. Assim que a comissão for aprovada e paga, o status da comissão será alterado de pendente para aprovada e depois paga. Você também pode ver os detalhes de pagamento e a lista de comissões pagas na guia de pagamento. Se estiver ativada a função de fatura de exportação, você poderá exportar faturas em suas referências pagas clicando em detalhes e depois em baixar fatura. É isso. Espero que este guia seja informativo, útil e lhe dê algumas ideias sobre como colaborar com os conosco usando essas ferramentas. Não hesite em entrar em contato conosco para solicitar ferramentas promocionais e materiais de marketing extras, solicitar assistência e fornecer feedbacks. Manter contato com conosco não apenas melhoraria seu relacionamento com ele, mas também ajudaria a melhorar seu desempenho. Boa sorte promovendo!